Vocês conseguem ouvir as vozes do incerto Enquanto as ignoram, eu decidi escutar Elas dizem que aqui reside um mistério Mistério esse que é capaz de matar Avisionados, isolados, na floresta rumo ao orfanato Os horizontes são os muros de períodos inexplorados Como gados, controlados, subjugados em terror Como gados, sob os pastos, de todo medo e pavor Andam monstros pela estrada, nos caminhos da aflição E entre os monstros caminhamos para a mesma direção Com inteligência sobreviva a esperança Faz o traidor do tanto pra que no seio não repouse a flor Perguntas que surgem, perguntas que vão Respostas em livros que trazem conclusão Podem tentar me rastrear, achar minha localização Criado para ganhar, especialista em perfeição Olhos despertos enxergam a realidade Dessa ilusão Além dos muros, procuro o destino que vai Nos livrar dessa doce prisão Tudo exige o sacrifício, que vai dar nada a coragem Estou por um risco e ainda sim, buscando pela verdade Estamos entre os durados, e nessa própria passagem Essa matrix não vai conter a outra por liberdade Quanto mais procura, saiba não vai achar Os níveis da fé se definem no zero Qualquer esperança não vai se expressar Talvez ela esteja no fundo do deserto Perante meu plano, alguns vão poder escapar Já outros queimarão internamente nesse pouco Pensamento e ousadia é requisito pra ganhar Sobrevivo disfarçando o aparência Nesse jogo caminhando com sentença Cada passo está surgindo pensamento obscuro E perguntas se nunca fez ou brincadeira na qual Perco para inimigos, tenho vida, passa Vai, não deixarei que me impeçam Cada dia passa, eu sinto estrago Onde a luta pela vida é de fato obrigatório Enveltado nessa selva, animalesca e desumana Busco uma saída pra calaçar tal morte que me chama Onde busco salvação, em uma fazenda obscura Sei que existem respostas aqui nessa estrutura Preparado pro que vier, hoje tô pronto pra brigar Darei minha vida em busca dessa terra prometida Olhos despertos enxeram a realidade Dessa ilusão, além dos muros Procuro o destino que vai Nos livrar dessa doce prisão Tudo exige sacrifício Viva da minha coragem Estou por um bisco e ainda sim Buscando pela verdade Estamos entre os horários E não só pra de passagem Essa matriz não vai conter Na boca por liberdade Olhos despertos enxeram a realidade Olhos despertos enxeram a realidade Olhos despertos enxeram a realidade